Quem tem vontade de aprender a tocar algum instrumento a partir de uma técnica que prioriza a prática musical precisa conhecer a Casa de Projetos Sociais da UFG. Todo semestre ela abre inscrições para novos alunos em um projeto que nós vamos conhecer agora. Meu nome é Flávia Maria Cruvinel, sou coordenadora do projeto Música na Casa de Projetos Sociais. Então, o projeto Música na Casa de Projetos Sociais é uma parceria para a Reitoria de Extensão e Cultura e Escola de Música e Artes Cênicas onde a gente engloba primeiramente o objetivo de oferecer à comunidade acesso ao ensino musical. Então nós oferecemos a princípio três oficinas, violão, percussão e criação musical. As pessoas que nós temos aqui como alunos são pessoas que moram aqui no entorno da universidade que não têm condições, algumas delas não têm condições de pagarem um curso de música. Então aqui elas estão tendo essa oportunidade de aprenderem música. E também nós temos os funcionários aqui da UFG e também temos alunos que cursam os cursos aqui da UFG. Então nós trabalhamos com o conceito de teoria aplicada, onde as pessoas aprendem o conceito e praticam. Então já estamos formando uma orquestra de violão e um conjunto de percussão. Um projeto como esse traz a oportunidade para as pessoas que não têm condições de aprenderem música, condições financeiras de pagarem um curso de música, mas que aqui nesse projeto elas podem conhecer, aprender, elas trocam experiências umas com as outras, elas aprendem a ler uma nova leitura, uma grafia. E também nós sabemos que todo ser humano tem direito a aprender música. Música é uma ciência, ela faz parte do conhecimento. Então todo ser humano tem direito a adquirir esse conhecimento. Então as inscrições, as próximas inscrições abrirão a partir do semestre que vem. São feitas online, é muito fácil, são oficinas gratuitas, com o objetivo exatamente de democratizar esse acesso à educação musical. A Casa de Projetos Sociais, ela está localizada no Campo Samambaia, entre o CEMEC e a editora da UFG. Então é um espaço que a gente quer ocupar com muita arte e cultura. Música Música Música